Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que maravilha ter você aí, ó, do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa, nós vamos falar sobre florais. Aqui vai ter um curso básico aqui em Massaió, sobre essa técnica. E eu quero muito que vocês conheçam, que vocês aprendam e, claro, também se interessem pelo assunto, tá? E também vai ter muita música hoje. É o seguinte, Lara Mello canta aqui pra gente, ela que vai estar se apresentando no próximo sábado. Vai falar detalhes do show dela e também com a Zoadinha, que vai estar também se apresentando no domingo. E aí vai contar detalhes do seu novo show, né, que é o Planet Kids. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque Bem Assim está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez, pra você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, galera aí do Facebook, que também está ligadinha pela nossa fanpage, ou ainda o pessoal que nos assiste, né, principalmente a galera do interior, que nos assiste pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito bom dia, muito obrigada aí, tá, pela tua companhia. Seja muito bem-vinda, eu sou Mara Almeida e nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Quero aproveitar pra te convidar pra você também estar com a gente nas nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe, tá? Corre lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. É tudo o mesmo nome, tá, gente? TV Mar Canal 25. E aí você vai poder acompanhar os bastidores aqui do que é que rola na TV Mar, né, em toda a nossa programação. E lá no YouTube você vai poder conferir as nossas reprises, assistir quantas vezes você quiser toda a nossa programação. Beleza, ainda tem também o nosso WhatsApp, que é onde você consegue nos mandar mensagens, sugerir pautas, ligar aqui pra nossa redação. Ok? Recadinhos dados, vamos então começar o dia, porque hoje tá cheio, viu, aqui no programa. Vamos começar o dia com muita informação. É o seguinte, nos dias 29 e 30, né, sábado e domingo, agora, nesse próximo semana, acontece aqui em Maceió o curso básico de florais de bar. E aí quem conta mais detalhes dessa iniciativa pra gente é a coach e terapeuta Ana Maria Uliana. Muito bom dia. Bom dia. Mais uma vez, né, agora não vamos demorar mais para vir tanto. Sim. Veio ano passado, esse ano, agora, vamos vir mais vezes. Sim. Combinado? Combinado. Maravilhosa. Já chegou o bom dia dela, já trouxe flores aqui pra gente, já, né, colocou sorriso aqui na cara da apresentadora, da produtora, enfim, já mudou o nosso humor. Bom dia. É verdade, elas têm esse poder, né, Ana? Bem, imagina quando você toma a essência, né? Pois é. Vamos fazer o seguinte, começar explicando o que são os florais de bar pro pessoal de casa que ainda não conhece. Olha, os florais de bar foram criados, né, pelo médico inglês, doutor Eduardo Bar. Tem vários sistemas no mundo. Eles são feitos somente das flores, plantas, né, que você colhe num habitat natural, tem toda uma técnica pra você colher. Então, assim, você tem que passar por um conhecimento, por um estudo, porque não é você, qualquer flor serve? Não. Em qualquer lugar serve de você colher? Não. Não também. Então, você tem que ter uma noção básica de como colher, de como preparar. Eles são feitos, são remédios vibracionais, sutis, somente das flores. Então, doutor Bar criou o sistema baseado no comportamento das pessoas. Ele observava grupos de pessoas e começou a identificar qual seria o comportamento e dividiu. Começou a observar as flores. E ele fazia do seu próprio corpo um laboratório. Então, logo cedinho, ele acordava e colocava, né, a florzinha da molhada e sentia como era a sensação, o que mexia naquele corpo com ele, né. Então, ele partiu do princípio que, assim, ela trabalhava o equilíbrio emocional. Porque os florais, Mara, eles não são medicamentos. Eles não têm contraindicação. São reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Sem efeito colateral. Eles são classificados como práticas integrativas e complementares, né. Ele não substitui medicamento, mas doutor Bar não trata a doença. Ele não queria tratar a doença. Ele queria tratar a pessoa, o sintoma. Ele falava, por que adoecer? Por que não fazer a prevenção, né. Então, quando ele cria, inclusive o doutor Bar teve uma doença. Ele deram três meses de vida. Foi quando ele se recolhe e vai pesquisar as flores. E de três meses ele durou 19 anos. Ele falava que a doença não existe. É o conflito entre alma e personalidade. A gente cria a doença. Lógico, a gente tem a predisposição genética. Mas o nosso emocional é quem vai desenvolver a doença. Aí quando está no corpo, a medicina alopática trata, né. Mas o floral, ela vai fazer com que você perceba o que foi que fez com que você desenvolvesse aquela doença. Então, o doutor Bar dizia, por que não prevenir a doença? Por que esperar adoecer? É verdade. Então, ele queria que todo mundo tivesse na sua casa esse kit. Porque não é medicamento, ele não tem efeito colateral. E são vários florais, né, Ana? São vários florais. Vamos falar um pouquinho de como que eles podem ajudar as pessoas, né. Quais são os sintomas que eles vão ajudar, vão tratar. Olha, são vários florais e vários sistemas de florais no mundo. O primeiro foi bar. Como é que ele vai? Nós estamos, inclusive, terminando, né, o setembro amarelo, na depressão, no medo, nas angústias. Pessoas que vão fazer um concurso, ficam ansiosas, sabem tudo, provas, né, que chegam na hora daquele branco. Então, a gente tem floral para déficit de atenção, medo de dirigir, medo de escuro, pessoas que são muito ansiosas, pânico, depressão. Então, o doutor Bach, quando deixa, não só ele, como vários sistemas, é a depressão, né. Então, o que que leva uma pessoa a um estado de depressão? Uma raiva, uma mágoa, uma angústia, já vem uma carga genética, né, um trauma. Floral trata tudo isso, né. Então, como fazer a prevenção? Se você está triste, se aborreceu, ou tem aquela mágoa antiga, né, e como é que você trabalharia isso? O floral, ele trabalha de uma maneira muito sutil. As pessoas vão tomando, daqui a pouco, desengraçado, eu tinha aquele comportamento. Hoje, eu já acho diferente. Se fosse antigamente, eu agiria assim. Hoje, eu estou agindo assim. Então, ele trabalha de uma maneira muito rápida, principalmente em crianças, né. E no adulto, às vezes, ele se percebe até no primeiro momento. Você percebeu quando eu trouxe as flores, né. Exatamente. Então, o que é flor? É alegria, né. Às vezes, só de você olhar ou aspirar no ambiente, nós temos vários trabalhos comprovados no sul. Eu também já trabalhei com crianças, que você coloca no ambiente, o próprio floral, você aspira. E ele muda, né, principalmente crianças com déficit de atenção. Então, a gente pode dar para todo mundo. Ela é isso que eu ia perguntar. Todo mundo, então, pode usar, né, desde bebezinho até já quem é mais idoso? Pode. Não tem contraindicação. A gente usa em crianças, em recém-nascido. Eu tenho casos de recém-nascido. Sete dias, a mãe já era minha cliente. Tem cliente que já tomou desde quando estava grávida. Depois, aí as amigas perguntam, por que a sua criança é tão tranquila? Tão calma, é tão tranquila. Meu, é tão agitado. Ah, porque eu já fazia o floral desde a época da gravidez. Então, já é prevenção. A gente trabalha com plantas, com os animais. Todo mundo pode tomar, desde que muitas pessoas não experimentaram ou tomaram de maneira errada, não procuraram um terapeuta, um profissional, para indicar aquela essência certa, sabe? E, às vezes, acha que ele pode não estar fazendo o efeito desejado. Ah, mas não consegui. Aí eu pergunto, né, você tomou com quem? Quem te indicou? Isso. Tem que ver também isso, né? As pessoas falam, ah, eu fui na farmácia e fiz a minha fórmula, a farmacêutica me indicou. Aí eu pergunto, ela tem curso, ela tem capacidade? Ou só é de ler no livro, ou passou por alguma escola, ou por alguém que já trabalha há muito tempo? Porque a experiência da gente, consultório, é diferente do que você vê só no livro, sabe? Então, de vez em quando eu estou esclarecendo, ajudando pessoas que me procuram, porque deram o floral e não fez efeito, a pessoa não conseguiu, o que é que tem de errado, ou se botaram a essência a mais ou a essência a menos, né? Porque a gente tem que fazer uma anamnese, um estudo da pessoa, para saber qual floral é indicado. Vai fazer mal? Não. Só não vai fazer o efeito desejado. Desejado. E aí os florais, gente, eles são tão legais, estão sendo tão reconhecidos, estão ganhando um alcance tão grande, que algumas regiões aqui do Brasil, o SUS, nessas regiões, já está disponibilizando para a população os florais. Achei isso maravilhoso, super interessante. Tá, estão, inclusive quero trazer a minha colega, a Josiane, né? Mato Grosso do Sul já saiu, Petrópolis saiu, algumas regiões já estão atendendo. Aqui em Alagoas nós temos 27 municípios atendendo com as práticas integrativas, são os PICs, mas o floral ainda não vem em nenhuma rede, porque a população muitas vezes não entende ou não sabe que isso já está disponível. Depende muito das políticas públicas, depende muito do gestor, do prefeito, da Secretaria de Saúde, é disponibilizar isso à população, né? Então, vários locais, está dependendo tudo de como eles querem disponibilizar. Sim. Então, por exemplo, a Josiane, ela está com a maternidade, ela tem um programa do SUS, lá em Mato Grosso, onde já está, sendo disponível, né? O floral que está atuando no sistema é o San Germano, precisa ser só de bar. Cada sistema, cada terapeuta que está atuando dentro está indicando aquele que ele tem conhecimento, né? Tem algumas prefeituras que estão disponibilizando os frascos, estão disponibilizando os florais, outras, os terapeutas são contratados, estão fazendo a indicação terapêutica, a pessoa vai e faz na farmácia, outros, eles estão dando. Então, está dependendo muito do gestor, da Secretaria de Saúde, do prefeito, de plantar isso no município. Muitas, às vezes, não ligaram ainda nas PICs, que foi aprovado agora, apesar de já estar há muitos anos no sistema, né? Tem outras práticas. Agora, os florais, eles entraram agora. Então, é uma coisa muito nova, né? Que está dentro da rede, mas falta um pouco de conhecimento, às vezes, da população e dos próprios gestores em plantar. Eu acho que já devem estar procurando também. É, tomara, porque o que eu acho super interessante é que não é uma droga, né? Como a gente vê, a gente passa muitas vezes, muito tempo da nossa vida, eu mesmo fiquei gripada agora, o tanto de remédio que eu tomei e assim, sabe? Tipo, fica o nosso corpo só recebendo, né? Tanta química, tanta droga e aí você vê algo que é da natureza, que nos foi dado, nos ajudando a também lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos problemas, né? Com a vida. Vamos falar agora um pouquinho do curso, né, Ana? O curso que você vai estar promovendo, qual que é o objetivo dele, o que é que o pessoal que for participar do curso vai aprender? Olha, esse curso é um curso prático e básico, né? Eu dou vários cursos, inclusive com certificação internacional do sistema de bar pela Healer. Esse é um prático porque as pessoas diziam, eu quero uma coisa mais rápida. Então, quem já está acostumado, né? Então, você vai aprender desde como você fazer a indicação terapêutica, você vai aprender como indicar o floral certo, você vai aprender a fazer uma naninete, você vai aprender a preparar o floral caso você queira para ter, como o doutor Buá falou, o seu kit em casa. Você vai aprender como fazer as entrevistas, como você vai indicar, como você acompanhar a pessoa para que serve cada essência das 38, são 37 flores, a 38 é o rock e o odre da água. Como o doutor Buá descobriu, como ele fez os estudos dos casos, como as plantas se comportam. Então, é um curso, assim, bem prático, onde você vai aprender a ética do terapeuta. É um curso que você sai, mas eu vou sair formado? Não. Você vai sair com a moça. Ainda precisa de um bocadinho aí. É, mas vai dar para você, pelo menos, começar a tomar o seu, você vai começar a atender com os amigos, tudo é questão de você ir se aprofundando. Eu trabalho há 20 anos com os florais. Então, às vezes as pessoas falam, mas esse curso eu posso dar curso? Eu digo, depende de quanto tempo você trabalha. Eu trabalho há 20, para me dar curso eu levei pelo menos dois anos e pouco estudando, porque a prática conta muito, você aprende no seu dia a dia. E esse curso vai te dar coragem, vai te possibilitar de você entender um pouquinho lógico, nunca termina. Até hoje eu estudo, então você vai se aprofundar quando você sair dali, para outros cursos, outras formações. Ainda tem vagas disponíveis? Como é que o pessoal pode se inscrever, né? Quem se interessou aqui pela ação? Quem se interessou ainda tem vaga, eu peço que entre em contato comigo ainda hoje, porque as inscrições são até hoje. No meu celular, o WhatsApp é 999-49-0322. Muito bem, está passando inclusive aí na tela o cartaz, está certo? Se você se interessou, corre lá, faz a sua inscrição, todos os horários já estão aí certinho. E se tiver mais dúvidas, se quiser saber mais algum detalhe, é só entrar em contato com a Ana. Muito obrigada, maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, reforça então o convite aí para o pessoal de casa, os benefícios, as vantagens dos florais, para a galera participar. Pronto, aguardo vocês, quem quiser, eu também atendo com os florais, não só o ministro do curso, que as pessoas me perguntam muito. Você atende, não tem interesse em fazer o curso. Atendo o benefício, ele é prevenção à saúde, ele não vai, não é contra nenhum, ele não é incompatível com nenhum tratamento alopático, você pode tomar ele junto com os outros, é uma terapia integrativa e complementar de outros. Se você tem déficit de atenção, se você está em depressão, se você está angustiada, se você tem medo, procure um terapeuta floral capacitado que possa te ajudar a resolver esses problemas. Muito bem, obrigada mais uma vez, bom dia, viu, maravilhosa. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Próximo bloco, já estou chegando aqui com música. Muita coisa boa ainda vai rolar na nossa manhã. Volto já. Muita coisa boa ainda vai rolar na nossa manhã.